O outro lockdown, filha da puta! De novo essa porra, você não tá vendo que o povo não aguenta mais essa merda, não? Quem tinha dinheiro guardado, não tem mais dinheiro guardado, acabou, gastou, gastou, tá bom? Dinheiro pra tocar de casa, tocar de apartamento, viajar com a família, reserva de emergência, não tem mais! Ah, Diogo, talvez seu vídeo seja excluído, você tá falando muito palavrão, foda-se! Mas alguém tem que falar alguma coisa, porra! Tu não tá vendo, não? Não! Tanto gente tá passando fome, que tá desempregado, que tá, porra, sofrendo depressão, suicídio! Por que que eu não divulgo o número de suicídio? Porque é proibido por lei? Divulga o número de suicídio que tá acontecendo, é por causa dessa merda desse lockdown, seu filha da puta! Lockdown não resolve, não resolveu em lugar nenhum do mundo, já foi comprovado até pela hipócrita da OMS! A OMS já veio falar que lockdown não funciona, só gera desemprego e pobreza, e vocês estão insistindo nessa merda? Pra eu te ficar em estado de calamidade pra poder continuar roubando, cambada de filha da puta! Ah, porque 95% dos deles estão ocupados, culpa da sua gestão merda! Porque Brasília tinha quase 700 leis de UTI com aquele hospital de campanha, aquelas porra que nunca foi usado, nunca foi usado! Aí agora que tem 180, tinha 700, hoje tem 180, isso estiverem todos funcionando! Aí vem falar que tá com 95, 98% de ocupação, isso é culpa da sua gestão merda! Você é um merda de gestor, você é um merda, você é um bosta! Tá fechando essa porra toda de novo! Pessoas tão passando fome! O que que vai acontecer? Vai aumentar o índice de criminalidade! E o bandido não vai na sua casa dar um tiro na sua cara? Não estou citando o nome, nem estou dizendo quem é, tá bom gente? Só porque eu tô desabafando aqui, tô um pouco nervoso! Mas o bandido vai na porra da sua casa, vai dar um tiro na sua cara? Não! Ele vai me assaltar e talvez dar um tiro na minha cara! Porque eu não moro em mansão, porque eu não tenho porrada de segurança particular! Ah, vamos desarmar a população! Desarma a sua segurança, hipócrita filha da puta! Sabe por que em países que a população tem porra de arma tem bem menos criminalidade? Porque político, corrupto, bandido, filha da puta! Tem medo de tomar tiro na cara! Seu arrombado! Seu gestor de merda! Renuncia então essa porra! Vai ficar trancando os outros em casa até quando? Filha da puta! E pode ter certeza que esse vídeo serve pra bem mais de um estado, né? Não é só pros estados aqui perto que eu tô não! Porque é tudo mesmo padrão! É tudo a porra do mesmo padrão! O outro arrombado começou, vamos fechar de 8 da noite às 5 da manhã! O que que isso adianta, imbecil? O coronavírus vai sair à noite? Ah, porque o povo bêbado embalada, aglomera mais, não sei o quê! E na sua casa também é arrombado! Na porra daquelas festinhas que você tava dando, quando teve lá a comemoração...